Os sete integrantes da Comissão da Verdade tomaram posse no dia 16 de maio de 2012. Eles são responsáveis por investigar as violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. A presidenta Dilma Rousseff, que passou três anos presa pela ditadura, se emocionou ao falar da criação da Comissão da Verdade. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual, aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Atribui-se a Galileu Galilei uma frase que diz respeito a este momento que vivemos. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Eu acrescentaria que a força pode esconder a verdade. A tirania pode impedi-la de circular livremente. O medo pode adiá-la. Mas o tempo acaba por trazer a luz. Hoje, esse tempo chegou. Foi um momento histórico. Familiares de presos políticos também acompanharam o início de uma comissão criada para investigar as violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. O mais interessante e o mais que me deixa emocionada é que chegou a comissão formada por uma mulher que foi ex-preso à política. Serão dois anos de investigação. A presidenta Dilma Rousseff escolheu sete integrantes que vão ouvir depoimentos e colher informações. Eu acho que é fundamental, porque ficou reconhecido que o Estado brasileiro violou direitos humanos, que nós apuremos isso com tranquilidade, com muita clareza, ouvindo todo mundo, todas as pessoas, e virarmos essa página para que? Eu acho que a grande lição que nós temos que tirar é a seguinte. Não há verdade em solução ditatorial, em solução arbitrária, em solução feita mediante a força. A sede da Comissão da Verdade funciona em Brasília, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Mas isso não impede que a comissão percorra o país, colhendo dados e depoimentos sobre a repressão. Desde que foi criada, ela já coleciona conquistas. Uma delas é a desapropriação de um imóvel no bairro de Caxambu, no Rio de Janeiro, onde funcionava a Casa da Morte, um dos maiores centros clandestinos da repressão. Agora, esse local vai funcionar como memória dos fatos ocorridos no local. Em Brasília, a comissão ouviu depoimentos para investigar a morte de Anísio Teixeira em 13 de março de 1971, o corpo do ex-reitor da Universidade de Brasília, que foi afastado pelo regime militar, foi encontrado no fosso de um elevador no Rio de Janeiro. A versão oficial é de acidente, mas os depoimentos colhidos pela comissão reforçam a suspeita de assassinato de Anísio Teixeira. Agora a gente vê toda essa possibilidade, todos esses caminhos, como foi dito aqui, os acessos agora estão abertos, os caminhos estão abertos. Com o resultado das investigações, a comissão deve sugerir a adoção de medidas e a criação de políticas públicas para evitar que o Brasil viva outro período de exceção. O jornalista Jarbas Silva Marques sabe o que é ser preso político. Ficou 10 anos encarcerado em Goiás. Ele sofreu tortura e carrega sequelas disso até hoje. Estou sobrevivente. Eu tenho quatro sequelas físicas de tortura. Eu tenho otite crônica, eu tenho varicocele de torturas sexuais e eu tenho, me quebraram a cabeça e eu tenho uma lesão que é com relação a um desfocamento de imagem. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não.